A CIDADE NO BRASIL 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 E a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em Kufa, no tempo de Umar ibn al-Khattab, em Kufa, onde ele construiu? O primeiro homem que construiu a cidade de Kufa. Exatamente em Kufa, para você saber que não são todos aqueles que você faz bem para eles. Aquele que você fez algo de bom para ele, não pode esperar que não, não pode vir dali. E essas pessoas de Kufa, no tempo de Umar ibn al-Khattab, queixaram de Umar sobre Sa'ad. Queixaram a Sa'ad, que Sa'ad, estamos a falar no tempo de Khalifa de Umar, Khalifa Umar ibn al-Khattab. Sa'ad ibn Abi Waqaz, é um homem que não dá para nada. E nem solat, ele faz bem. Seguindo a Umar ibn al-Khattab, a passagem consta no livro de Imam al-Bukhar. Seguindo a Umar ibn al-Khattab, quando viu aquelas queixas do povo de Kufa, sabendo que o povo de Kufa, antes, foi Sa'ad ibn Abi Waqaz, que levou o povo de Kufa nas costas. Foi Sa'ad ibn Abi Waqaz, que fez de tudo para o povo de Kufa. E Seguindo a Umar, chamou Sa'ad ibn Abi Waqaz e disse para ele, o povo de Kufa, queixas contra ti. E eles dizem que nem você faz bem solat. Então, mostra-me lá qual é o teu solat. Como é que você faz solat? Seguindo a Umar, companheiro de Rasulullah. Sa'ad ibn Abi Waqaz, companheiro de Rasulullah. Sa'ad ibn Abi Waqaz é mais primeiro muçulmano do que Umar ibn al-Khattab. Para vocês saberem que Umar ibn al-Khattab, antes dele deixar ser khalifa, antes do seu martírio, o momento do seu martírio, as pessoas que ele nomeou para serem seus sucessores, um deles era Sa'ad ibn Abi Waqaz. E disse, eu gostaria que depois de mim, fosse Sa'ad ibn Abi Waqaz. Porque é uma pessoa com um imã bom. E esse mesmo que ele está a perguntar, as pessoas lá, queixam-se contra ti, que você não é bom muçulmano. O que está acontecendo? E você não faz bem solat. Seguindo a Umar, podia ter dito realmente que vocês estão a queixar do meu, um homem como Sa'ad. Sa'ad ibn Abi Waqaz, vocês sabem quem ele é, mas ele quis ouvir do próprio Sa'ad. Eu quero ouvir de Sa'ad. Ô Sa'ad, explica-me lá, como é que tu fazes o solat. Os homens lá estão a dizer que você é tão mau, que até o solat faz mal. Quer dizer, ele era tão mau para eles, que até o solat dele fazia mal o solat. Sayidina Sa'ad ibn Abi Waqaz disse para Sayidina Umar, O meu solat é tal como eu vinha fazendo com o mensageiro de Allah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Desde o princípio do Islam, em Makkah, como ele disse, eu fui dentre os primeiros muçulmanos. Eu fiz solat em Makkah, na companhia do mensageiro de Allah. Fiz solat em Madina, na companhia do mensageiro de Allah. Nunca o mensageiro de Allah reproveu o meu solat. Vocês estão a imaginar quando a fitna está para te afetar. Quando as pessoas querem te destruir. Dizer que o profeta nunca reprovou o solat de Sa'ad. Ao contrário, sempre o elogiou. E as pessoas estão a dizer que ele não fez bem o solat. Sayidina Umar pergunta, Sa'ad, explica-me lá como é teu solat. Disse, o meu solat é tal como a gente vinha fazendo na época do mensageiro de Allah. Primeiro racate, prolongo um pouco. Aí quando vocês veem o prolongamento, exatamente é isso. Primeiro racate, prolongo um pouco. O segundo racate, faço um pouco médio. E depois os dois últimos racates, faço leve. Ele disse, é isso que eles não perceberam. Porque a pessoa que pode não perceber isso. O prolongamento, essa sunna do mensageiro de Allah. Mas Umar ficou satisfeito com Sa'ad. Quando viu de Sa'ad, quer dizer, esse solat é o solat que eu faço, que todos os companheiros de Rasulullah fazem. Mas Umar levou duas pessoas, duas pessoas para que fossem para a Cufa. E irem junto dele, irem saber com as pessoas de Cufa, o que as pessoas queixam. E aqueles dois homens, saíram e vieram para a Cufa, mandado com a manda de Umar, Ibn al-Khattab, para irem ouvir em Cufa, a olho nu, irem saber em Cufa. O que as pessoas falam? Primeiro na esquita que entraram em Cufa. Sa'ad, Ibn Abi Waqas, de pé. Assalamu alaikum, jama'ah. O que vocês falam sobre este homem? Todas as pessoas, mashallah, um excelente homem. Este homem aí, mashallah, companheiro de Rasulullah, mashallah, mashallah. Então as queixas que a gente ouviu estão onde? Por isso que eu chamo a atenção aos orgulhosos e protagonistas. Maior perigosos, os maiores perigosos do Islam, são orgulhosos e protagonistas. Estes são um perigo para a comunidade. Primeiro porque eles têm um valor, um estatuto, e são pessoas que querem protagonismo. E provavelmente podem arrastar milhões de pessoas contra eles. Quando eles estão contra alguém, eu não gosto de ti, porque eu sou alguém que tem posse, sou alguém que quer o protagonismo, eu posso te rebaixar e os fracos vão te seguir. E a pessoa que gosta de protagonismo, que Allah nos afaste daqueles que são arrogantes e protagonistas no Islam. Porque estes quando te amam, quando te querem, quando você vai conforme os seus interesses deles, eles te levam até no céu. Mas quando você vai contra os interesses deles, eles te rebaixam até o inferno. Cuidado, Allah tem que nos manter com os humildes, os simples, apesar do seu estatuto. Toda mesquita, nenhuma pessoa falou mal de Sa'ad. Todos falaram bem de Sa'ad. Masha'Allah. Essa mesquita, Sa'ad bin Abi Waqas, como é que é? Sa'ad, masha'Allah, um homem bom. Vamos lá noutra mesquita. Este homem é Sa'ad, assalamu alaikum. Ouvimos queixa lá, Amirul Mu'mnino ouviu queixa lá em Madina, que vocês queixaram-se de Sa'ad, que ele não faz bençolati, que ele não faz isso, é mau. O que vocês falam? Não, Sa'ad, Sa'ad, Sa'ad é Sa'ad bin Abi Waqas. E Umar chamava ele carinhosamente, Aba Ishaq, masha'Allah. Chamava ele Abu Ishaq, né? Chamava Abu Ishaq, carinhosamente. Então, o que vocês falam de Abu Ishaq? Masha'Allah. Chegaram quase todas as mesquitas, nenhuma mesquita falava mal. Sa'ad queria isso. Por que que as pessoas falaram mal de mim perante a Umar bin Al-Khattaba, aqui em Kufa? E foi numa mesquita conhecida como da tribo de Bani'abs. Levantaram Sa'ad. Levantaram Sa'ad bin Abi Waqas. Radiallahu ta'ala nahu arda. Quando levantam Sa'ad, o que que vocês falam sobre esse homem? Todos eles, masha'Allah. Sa'ad é um homem excelente. Mas levantou um homem conhecido como o nome dele, alcunha dele, algumas pessoas chamam Abu Sa'ad. Este Abu Sa'ad, outros chamam ele Osama bin Katada. Osama bin Katada levantou-se. Como vocês sabem, Osama bin Katada, posição. Osama bin Katada, estatuto, orgulho, tudo isso. Levantou-se e disse esse homem é um injusto, oportunista, tudo de mão está com ele. E ele disse Fa'inna sa'ad Fa'inna sa'ad Você está a rimar até para falar mal de mim. Quer dizer, ele está a dizer que Sa'ad é um homem que é oportunista. Põe as pessoas a trabalhar, o exército e leva aquilo para ele. E quando é para a distribuição dos bens, dos rendimentos, ele usurpa tudo, põe no bolso para ele. Quando ele for a juizar algo, quando ele julga algo, e prontos, ele comete injustiça. Vocês lembram? Sa'ad bin Abi Waqqaz era o homem que Allah aceitava doar dele. Lembram disso? E esse Osama, Osama bin Katada, está a falar para Sa'ad. E as pessoas olharam tudo para Sa'ad. Às vezes você não tem palavra. Você, quando chegar nesse momento, faça a mesma coisa. Faça o que Sa'ad fez. Tudo contra ti. Pessoas contra ti. Falsas acusações contra ti. Sa'ad, Sa'ad, só disse, eu não falo nada. só vou fazer, Wallahi, la'ad eu anna bis salas da'awati. Irei fazer três súplicas. Irei fazer três duais. Tal como ele me acusou três coisas. Primeiro, la'ayasiru bisariya, wala, yakudi, wala yakisim bisawiyya, wala, yadilu, biladigya, quer dizer, biladigya. Então, eu também vou fazer três duais. Ele disse assim, dua de Sa'ad. Abdullah, Abdullah ibn Abbas, disse que o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, disse, Allahumma, estagi bu Sa'ad. Allahumma, estagi bu Sa'ad. Allahumma, estagi bu Sa'ad. No dia da batalha de Badr. O profeta parou, disse, oh Allah, aceita dua de Sa'ad. Oh Allah, aceita dua de Sa'ad. No dia que ele te pedir algo, oh Allah, aceita. E esse dia, Sa'ad fez muitos duais, mas naquele dia, era perigoso fazer dua. Sa'ad não podia fazer dua naquele dia. Mas, companheiros de Rasulullah, estão a serem justiçados. E Sa'ad tinha que fazer dua. Não tinha ninguém senão Allah. Era Allah único que tinha que salvar. Naquela situação, ele assou Allah. e ele nunca quis expor dua dele. Simples fazer assim, duas assim. Mas, naquele momento, ele disse, Allahumma, esse é dua de Sa'ad. Allahumma, somente por causa de orgulho e protagonismo. Levantou-se, somente para querer exibir-se, perante as pessoas, e fazer escutar a voz dele. se du'a de Sa'ad. Cuidado com os protagonistas no Islam. Podem destruir uma grande sociedade, sem as pessoas saberem como. Porque os objetivos deles, são só para eles. Não são para todos. E os, vocês forem a ver, 90% daqueles que destruíram os movimentos, que aconteceram no Islam, não há nenhum companheiro de Rasulullah. O chiismo, o chiismo, quando surgiu, foi contra companheiros de Rasulullah. Os rawafidas, os rebeldes, quando surgiu, foi contra os companheiros de Rasulullah. Por isso que, vocês estão a admirar, como uma pessoa, pode falar assim, para um companheiro de Rasulullah. Vocês estão a admirar isso? Você não admira hoje, como alguém fala mal, por exemplo, de um álimo, que não é álimo. Como é que vocês acreditam? Vocês olham o álimo como? Fraco, qualquer. E quem fala mal de álimo? Quem? Vamos ver. Protagonismo, protagonismo, pessoa que tem estatuto, é que fala mal. Quando não gosta daquele álimo, e aquele álimo vai contra aquilo que são, aquele álimo é inimigo dele. É fácil ele falar mal daquele álimo, rebaixar aquele álimo, e os muçulmanos, no geral, seguir. É diferente de um fraco, um muçulmano fraco. Se um muçulmano fraco, levantar-se e dizer, álimo, fulano, não presta. Você vai passear você. Não é isso? Ninguém vai lhe ouvir. Se levantar alguém, com estatuto, álimo, fulano, não presta. Todos vão calhar, sim, não presta. Não é assim? Não é assim? Estão a admirar um que coisou contra a companhia de Rasulullah. Hoje estão a admirar. A fitna é a mesma. Aquela fitna, estamos a falar para terem cuidado. Quando chegarem esses momentos, verem que, há pessoas aqui que têm interesses deles pessoais, e falam mal de álimos, porque têm todos os álimos no celular, porque conhecem todos e falam mal. E vocês acreditam que sim, é verdade. Por isso, esses todos vamos incluir no doa de Saad. Todos eles estão inclusos no doa do Saad. Oh Allah, eu incluo todos aqueles que se levantam por protagonismo no Islam, com o objetivo de se mostrar perante os muçulmanos. Oh Allah, inclua todos eles no doa de Saad. Doa de Saad é Allahumma. Oh Allah. Incana abdikahazakaziba. Se este teu servo for um mentiroso, kama ri'a'an wa sum'a'a. Levantou-se somente por orgulho e protagonismo, fa'atil ummurahu. Prolongue a vida dele. Wa'atil faqrahu. E prolongue também a miséria junto dele. Wa'arri da'aleihil fitna. E põe todas as provocações no meio dele. Esse é doa de Saad. Não entenderam o doa. Dificilmente vão entender. Primeiro, pediu-lhe longa vida. Segundo, pediu-lhe miséria. E terceiro, pediu-lhe o quê? Fitna. Todas as provocações foram com ele. Vocês conhecem um velho provocador? Conhecem um velho que é motivo de chocota dos outros? Na velhice, você quer a atenção dos teus netos, quer a atenção dos teus filhos, quer a atenção das pessoas, quer a atenção não sei de quem mais. Na velhice, você é a voz da experiência. Não é isso? Quando você fala, as pessoas escutam assim. Agora, para este, na velhice é piada. Quando andava nas ruas, as crianças riam-se a ele. Onde ele chegava era problema. Quando falava, estragava. Quando calava, estragava. Que tipo de velho é esse? Já estão a imaginar? É esse velho de doa de Saad. Um velho que quando pega algo, problema, estragou. Quando não pega, estragou. Onde ele anda, as pessoas dizem assim, já chegou confuso, já está aí. Ele já não sabe. As crianças, onde olham para ele, vou, vou, confuso. Começam-lhe a fazer escuta ele andar. Ele ficar dentro é problema. Sair, mas continua vivo. Ele começa a dizer, Allah, por que que estou a viver eu? Não é isso? Por que que estou a viver? Conhece toda a situação. Allahumma, doa de Saad. Vamos fazer esse doa. Vamos fazer esse doa. Allahumma, In cana abdica, haja kathiba. Kama ala ria'an wa suma'a. Fa atil umra'hu, wa atil faqra'hu, wa arredo alayhi al fitan. Vocês incluíram todos aqueles, que foram a fazer isso também. Vocês já incluíram o vosso doa também. Que Allah aceita o vosso doa. Não é assim? Ou jizau com Allah khaira. Que Allah me desafase. DOUcinou o vosso doa. O que é isso?